Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Olá, minha gente querida, muito boa tarde. É hora de Balanço Geral aqui na tela da Record. A partir de agora, o melhor da informação aí na telinha da sua televisão. Então, todos nós que fazemos o Balanço Geral, a partir de agora, apostos para levar a você aquilo que rolou de ontem para hoje no campo da notícia em Marabá. Todos aqueles que estão do lado de lá das câmeras, do lado de lá do vidro do estúdio, porque do lado das câmeras, do lado de lá quem está é você, mas do lado de lá do vidro do estúdio, estão todos aqueles que produzem o nosso Balanço Geral e desejam a você um bom almoço, uma boa tarde nessa quarta-feira, hoje dia 25 de junho. Você vai ver hoje aqui no Balanço Geral, que um homem foi encontrado morto hoje pela manhã, próximo a uma instalação militar na Transamazônica. Olha, o encontro Inclusão Digital está programado para acontecer no próximo domingo. Primeiro sorteio da nota fiscal Cidadã foi realizado ontem. Entidade Cultural aplica receita de trabalho voluntário para a inclusão social. Dicas de segurança podem ajudar a evitar acidentes, você vê daqui a pouquinho e tem mais, hein? Nós temos hoje as mensagens do WhatsApp, conforme acontece todos os dias, e você vai ver que meninas da comunidade São João e Laranjeiras homenageiam a Copa do Mundo dançando. Empolgação no Arrastão Junino das Mulheres do Arco-Íris da Justiça e tem mais. Concurso Intermunicipal de Quadrilhas ocorre hoje em Marabá. Essas são as informações que estão dentro do Balanço Geral edição de hoje. Tem as manchetes, jornal, opinião e tudo mais que você já sabe. Bom almoço para você, porque nós já estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral edição de hoje. Mais uma vez, olha, volte de um bom almoço aí para você, onde você estiver. Tem aquela galera que acompanha a programação também aí, via aparelhos celulares, ou aí de repente no restaurante, ou no bar aí, de repente fazendo aquele lanchinho bacana, ou em casa, junto com a família, da maneira que você estiver acompanhando o nosso Balanço Geral. Fica aí o nosso melhor. Muito obrigado nesta quarta-feira. Valeu, né? Olha, sábado que vem tem Brasil e Chile, mas hoje a Argentina está em campo daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho a gente vai passar as dicas hoje dos Jogos da Copa do Mundo que estão sendo realizados hoje para você não perder absolutamente nada dessa Copa do Mundo que vivenciamos nesse momento. Abrindo o Balanço Geral de hoje, infelizmente, uma má notícia. Um homem foi encontrado morto hoje pela manhã próximo a uma instalação militar aí na Transamazônica, próximo a Cabo Rosa. Detalhes agora com a Leidiane Silva. Imagens do Paulo Sérgio Santos. A vítima foi identificada como José Lucas Silva, de 43 anos. O corpo foi encontrado no início da noite de ontem, à beira da rodovia Transamazônica, próximo à reserva do Exército, por uma pessoa que passava pelo local e percebeu o corpo estendido ao chão. A polícia militar foi acionada e constatou que se tratava de homicídio com características de execução. Ele tinha ido para Marabá, pioneira, fazer uma compra, e logo no retorno, acho que praticamente foi alvejado. José Lucas é irmão de dois policiais militares e proprietário de dois terrenos no assentamento 1º de março. As únicas suspeitas, no momento, seria a de uma discussão que a vítima teria tido. E tem um suspeito, só que não é revelado não para ser a polícia que vai entrar nesse caso aí, na situação do suspeito. É mais um crime misterioso para a polícia trabalhar, investigar e descobrir quem foi o autor ou os autores aí de mais essa morte, de mais esse assassinato. É bom não esquecer que as estatísticas no Brasil apontam para a seguinte direção. 8% dos crimes de morte praticados no Brasil são apurados. Até o finalzinho, as pessoas que cometeram os crimes vão a julgamento, etc. Agora, 92% dos casos de homicídio, no Brasil, não estou falando de Marabá, no Brasil e Marabá está incluído, acabam entulhados em alguma sala por aí, aquele monte de processo e tal, pois é. Acaba amontoado ali e viram números na estatística da violência pelo Brasil afora. É uma vergonha para todos nós? Mas com certeza é. Afinal de contas, nós temos aí uma situação em que a impunidade acaba gerando mais violência e essa coisa é aquela história que o cidadão faz aí e conta com a impunidade. E essa impunidade é grande parte responsável também pela violência e principalmente pelos crimes de morte que acontecem no dia a dia. Não é diferente em qualquer município brasileiro não, tá? Em todos eles é a mesma coisa. Uma legislação boazinha que acaba perdoando muito, o brasileiro é muito solidário, tadinho, bonzinho, matou, não teve oportunidade, é menor, tadinho, ele não teve menor oportunidade. Isso é uma grande mentira que engana a sociedade o tempo todo. E acoberta a falta de ação dos nossos deputados para criarem legislações específicas e mais e menos brandas para que a impunidade possa encontrar, do outro lado, a punição pelos crimes que acabam ocorrendo e que até hoje, nessa legislação antiga que nós temos aí, continuam deixando impunes vários assassinos que estão aí por esse Brasil afora, rindo da cara de todo mundo. Eu não sei como é que essa galera consegue dormir à noite, né? Eu estou aqui nas mãos com vários modelos da Cherry. Olha, você tem o Cherry Face, que é completar, você paga apenas R$ 30.990,00. Você tem o Cherry Seller Hatch, completinho, você paga R$ 34.990,00. Você tem também aí o Cherry Novo Tigo. O Tigo, inclusive, você pode escolher a versão, tanto a versão mecânica quanto a versão automática. Você vai pagar a partir de R$ 60.990,00. E o telefone para você obter informações, 2101-1680. Olha, a indústria chinesa está presente no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, não é diferente do Brasil. A partir agora do mês de agosto, a Cherry está produzindo carros no Brasil, na cidade de Jacareí, o que garante pós-venda, peças e etc e tal. Não é verdade? Então dá uma passadinha na Cherry. Vai conhecer os modelos e empresas do grupo Zucatelli, Zucar Veículos, bem pertinho da prefeitura, bem na esquina ali, o pessoal está aguardando. O James, né? A nossa amiga Adriana, você é muito simpática. Eles estão aguardando você na Cherry para fechar um bom negócio com você. Encontro de Inclusão Digital está programado para acontecer no próximo domingo. O que é que significa inclusão digital? Significa que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, possa ter acesso, possa estar incluído nessa questão digital, informatizada, colocando você no mundo, obviamente, da informática. Vamos acompanhar aí a importância desse encontro. E se você tiver interesse também em participar, é bom ficar de olho na matéria que está assinada agora pela Gessélia Sobreira. De uma forma ou de outra, eu acho que quase todo mundo hoje está inserido, né? O cidadão tem hoje um smartphone que o coloca no mundo da informática, você pode fazer download, você pode comunicar, você pode, de repente, entupir o seu telefone também de tantas ofertas que estão aí, né? Pelos plays, stories da vida. Então pode ficar à vontade. Mas, de qualquer maneira, a pessoa quer ter mais conhecimento, quer saber como é que navega, como produz programas que possam ser úteis a comunidade de um modo geral, desenvolver plataformas interessantes, né? Então esse encontro, com certeza, é um encontro de bastante importância para quem gosta do ramo, né? Eu acredito que hoje não tem ninguém, né? Ninguém fora da informática. Até numa conta que você recebe aí de energia elétrica ou da conta de água que chega na sua casa, obviamente passou pela informática. E você, ao fazer o pagamento aí via seu celular ou via seu computador em qualquer banco por aí, na rede bancária, você também está incluído, né? Mas tem muito mais por aí para você saber, né? Com certeza. Restam poucos dias para você comprar TV Samsung pelos menores preços na Citylar. Com certeza a concorrência anuncia, mas a Citylar vende barato. TV Samsung, 43 polegadas com função futebol, com aquele som de estádio. Quando tem gol, dá aquele som de estádio. É um negócio sensacional para você que está tomando aí uma cervejinha, um suquinho, um refrigerante, quem sabe, assistindo jogos da Copa do Mundo ou jogos também durante os campeonatos nacionais e tal. Pois é, essa TV você vai pagar em 10 parcelas de R$139,90 sem juros. Smart TV Samsung, 46 polegadas, tem tudo que você imagina aí. Tem Full HD, Wi-Fi integrado, função futebol, replay. Você quer ver o gol de novo? Beleza, bota no replay. Só 10 de R$249,90 sem juros. Eu estou falando de uma 46 polegadas, hein? Você não pode perder essa oportunidade, não. Você pode comprar também pelo site www.citelar.com.br Você é comerciante, está precisando de fazer uma propaganda, não sabe quem procurar, é a primeira vez? Pois é, a Delta Comunicação Visual tem como meta produzir resultados com baixo preço, seja realizando campanhas publicitárias, soluções para a internet e até criando conteúdos aí para o Facebook que você utiliza. Eu acabei de falar minutos atrás em inclusão digital, né? A Delta Comunicação Visual cria o layout para o seu anúncio publicitário, desenvolve a sua identidade visual e produz toda a sua propaganda. Delta Comunicação Visual, qualidade sempre. Olha os telefones, 9212 1075 ou 8117 1632. Você vai falar com o nosso amigo Santiago, que vai atender você com toda atenção, com todo carinho, com todo profissionalismo. Aqui nas minhas mãos, o Diário do Pará que está circulando hoje. Impressionante, o Uruguai eliminou a poderosa Itália, né? De Balotelli e companhia. Cá pra nós, hein? Foi uma vitória emocionante de 1 a 0. O Uruguai se classifica e mandou a Itália para casa. Arrivederci, Roma! Não é verdade? Agora eu tô negócio. O Paulinho e outros aqui questionaram. Aquele penal, aquele pênalti, hein? Pelo amor de Deus. Bom, chá pra lá, né? Agora, hoje tem no Grupo F, Nigéria e Argentina. Jogam daqui a pouquinho, às 13 horas, na Beira Rio, tá? Lá no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Bósnia e Irã também estarão jogando daqui a pouquinho. Uma da tarde, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Isso pelo Grupo F. Pelo Grupo E, Equador e França, 17 horas, no Maracanã. Lá no Rio de Janeiro, claro. Honduras e Suíça, às 17 horas, na Arena Amazônia, em Manaus. Agora, esse jogo, Nigéria e Argentina, com certeza, vai ser um bom jogo de futebol, né? Com certeza. Agora, aquela mordida do Soares, né? A FIFA vai punir e quer punição aí, com certeza, em relação ao pitbull aí da Copa, né? 4 a 1, Colômbia deu uma goleada no Japão histórica. Agora, eu quero te perguntar o seguinte. No caso lá de Natal, Natal se despede da Copa com um estádio que vai virar um elefante branco. Qual é a tradição futebolística que você tem em Natal no Rio Grande do Norte? Quer dizer, vai ficar lá um estádio e as pessoas se perguntam, por que esse dinheiro não foi investido em outra coisa? Você não precisava de construir um estádio lá, tanto estádio no Brasil, você poderia investir lá em outras situações. É o que muita gente pergunta. Em Brasília, você construiu um estádio em Brasília. Qual é a tradição futebolística da capital federal? Nós sabemos das demais tradições em Brasília, mas de futebol quase nenhuma. Então, nós estamos chegando a esse momento da Copa e a gente está se perguntando muito. Olha, fogos, prejuízo. Minas Gerais, Santo Antônio do Monte, que é uma região que produz muitos fogos, alegando prejuízo. Essas lojas que trabalham com produtos de Copa do Mundo, camiseta, não sei o que e tal, alegando também que os estoques estão parados. Então, o sucesso que você está vendo hoje está na mídia, está na televisão, está no jornal, mas as pessoas, de um modo geral, estão olhando para essa Copa com muito menos desânimo do que olharam para as Copas anteriores que foram realizadas em outros países. Engraçado isso, né? Assim, é bom observar isso. Concursos públicos. O norte do Brasil oferece hoje quase 10 mil vagas no serviço público. São 9.822 oportunidades de ingressar no funcionalismo público através de concursos públicos. Só no estado do Amazonas, são 7.513 vagas. As demais estão no Pará, no Acre, no Amapá, em Rondônia, em Roraima e também no Tocantins. Se você tem interesse, é bom você comprar a edição de hoje, como você sempre faz aí do Diário do Pará, e aproveitar para saber onde é que essas vagas estão disponíveis, para você participar do concurso e, quem sabe, né? ter a garantia de ter um emprego público que, sem dúvida nenhuma, vai dar a você garantia, estabilidade nesse quesito emprego pelo resto da sua vida, né? Ora, maravilha! Meus amigos e amigas do nosso Balanço Geral, olha, muito obrigado ao pessoal dos jornais que não deixam faltar aqui, os jornais no dia a dia do nosso Balanço Geral. Eu agradeço muito aí ao carinho das redações, distribuições dos jornais, tá? E aí você fica sabendo aí na sua casa o que está rolando aí, com certeza, no mundo das notícias também, na área dos jornais impressos, né? Que é importante. Oi, a mota, ferro e aço é a mais completa na hora de você comprar tubos, vergalhões, colunas pop, treliças, telas, arame liso ou farpado, pregos, com exclusividade tem um corte e dobre de chapas até 4 milímetros. Oi, a mota, ferro e aço é a empresa, é o mais completo shopping do construtor na rodovia Transamazônica em frente às sete da Associação Atlética Banco do Brasil. O endereçamento está na tela para você. O telefone é o 3322-5084 e a Erika está lá aguardando você para fechar um excelente negócio com a melhor entrega de Marabá. Eu vou voltar daqui a pouquinho. O primeiro sorteio da nota fiscal Cidadã foi realizado ontem. Será que você levou algum prêmio desse aí? Se liga daqui a pouquinho. Entidade Cultural aplica receita de trabalho voluntário para inclusão social. Aí na periferia. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós já estamos de volta aqui na tela da Record, minha gente. É o nosso balanço geral. Daqui a pouquinho as mensagens do WhatsApp. Eu vou lembrando, moçada. E, gente, a mensagem do WhatsApp que a gente lê hoje aqui no programa, ela foi enviada ontem. Então, quando você tem alguma homenagem, um aniversário, alguma coisa, uma denúncia para fazer, mande sempre um dia antes, na tarde daquele dia, porque no dia seguinte, na hora do programa, nós vamos colocar no ar. Daqui a pouquinho as mensagens chegando aqui na telinha do seu televisor também. E lembrando aí aos queridos amigos do nosso balanço geral que nós trabalhamos em nome da Unimed Sul do Pará. Lembrando que com a saúde não se brinca não, hein? Na Unimed Sul do Pará, você tem atendimento amplo, com hospitais e parceiros para melhor atendimento da sua família. Plano de saúde, meu caro amigo, minha cara amiga, tem que ter garantia de saúde e oferecer atendimento digno. Unimed Sul do Pará. Sabe por quê? Porque este é o plano Unimed Sul do Pará. Deixar um abraço a toda a equipe médica da Unimed, deixar um abraço também carinhoso ao corpo de enfermeiros, de auxiliares, gente que está duro no dia a dia. Você já passou por lá? Casa cheia o tempo todo. Não, a movimentação não é pequenininha, não. É muito grande. E já que eu falei de saúde, eu falo também do Laboratório Beneficente de Belém, que está junto conosco na Clínica Portuguá. tem 53 anos de experiência em exames laboratoriais. E agora com essa nova tecnologia de ponta, que é a química seca. O exame que é feito aí daquele material que o seu médico exigiu, ele não tem absolutamente contato com reagente líquido. Então, muito mais lisura, muito mais transparência, muito mais rapidez na hora que você precisa do seu exame. Então, passa lá. Clínica Portuguá e Laboratório Beneficente de Belém, juntos, cuidando da sua saúde. Pois é, entidade cultural aplica receita de trabalho voluntário para a inclusão social. Esse Instituto Cultural que você vai ver agora funciona no bairro Liberdade. A matéria é assinada pela Gessélia Sobreda. Não gagueja, Milton Faria. Matéria na tela. De olho no futuro das crianças, jovens e adultos da periferia, o Instituto Cultural Osana Lopes de Abreu, instituto que luta por uma transformação social por meio da cultura e da arte, decide montar parcerias com outras instituições. Na tarde de ontem, por exemplo, presenciamos uma reunião que tinha como objetivo melhorar, através da arte e trabalhos voluntários, a vida de centenas de pessoas. A biblioteca é fazendo parceria com a Casa da Juventude, onde essa parceria vai ter troca de algumas ações que vão ser realizadas pela biblioteca na Casa da Juventude e da Casa da Juventude com a biblioteca. Então, essa parceria vai trazer muita novidade, é uma parceria que vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho e o trabalho da Casa da Juventude. E aproveitando o momento, já que a gente está falando em juventude, convidar a nossa juventude, os adolescentes e as crianças, e adultos, de forma em geral, que já estão abertas, as novas inscrições para o curso de teatro, circo e dança, que tem o patrocínio da Sinobrais. E vai ter uma amostra, a gente já está marcando a data para essa amostra. E assim, a gente convida para que as pessoas venham e eu conheçam e participem desse projeto, que é o projeto da Biblioteca Viva da Liberdade. E assim, convidar as pessoas também para participar, que em agosto vai começar as nossas rodas de leitura, os cirandeiros vão começar a andar pela cidade, pela praça, em vários lugares. Quando você menos se espantar, vai ver um cirandeiro, um cirandeiro de história. E quero agradecer à imprensa, sempre muito parceira. Assim, a todas as pessoas que estão contribuindo com esse novo momento da biblioteca, eu só tenho realmente a agradecer. Muito obrigada. Iniciativa legal aí do Instituto Osana, né? Vamos esperar que em outros núcleos, em outros bairros, surjam também iniciativas e que esse pessoal encontre também um caminho de união, porque é importante, né? Uma andorinha só não faz, vírgula, verão. Então é impossível fazer as coisas sozinha. Agora, unindo até faz, né? Mas unindo fica melhor, não fica? Pois é. Obrigado, Gessélia Sobreira, pela presença mais uma vez conosco aqui no nosso Balanço Geral. Ela volta daqui a pouquinho, hein? O primeiro sorteio da nota fiscal Cidadã foi realizado ontem. E ela, Gessélia Sobreira, esteve lá acompanhando, juntamente com o Paulo Sérgio Santos. Estava lá o staff da Receita, estavam alguns convidados importantes também. E a gente acompanha agora. O dia todo foi de movimentação, ontem na Estação Cidadania, lá no Shopping Pátio Marabá. Veja aí na tela do Balanço agora. A paródia apresentada pela ONG Rádio Margarida abriu o sorteio do programa de estímulo à cidadania, o Nota Fiscal Cidadã. O evento ocorreu na tarde desta terça-feira, na Estação Cidadania, onde foram sorteadas notas e cupons fiscais emitidos no período de janeiro a março deste ano. Este é o sétimo sorteio do programa Nota Fiscal Cidadã, o primeiro realizado fora da região metropolitana de Belém. Nota Fiscal Cidadã já sorteou mais de um milhão de reais em prêmios. O problema é que ainda há muitos consumidores desinformados sobre o programa. Por isso, a ideia é de descentralizar da capital Belém. Este é o primeiro sorteio realizado fora da capital e nós escolhemos Marabá pela importância da cidade no contexto socioeconômico do Estado. Então, por isso, Marabá está sendo sede hoje do primeiro sorteio do programa Nota Fiscal Cidadã. Mas nós pretendemos levar o sorteio a outros municípios, sendo que todos os municípios do Pará, todos indistintamente, podem participar do programa. Quer dizer, o programa já é de extensão em todo o Estado. A realização do sorteio é que agora nós começamos a fazer descentralizadamente. Vale lembrar que o valor total da premiação corresponde até 5% do valor arrecadado em impostos pelos estabelecimentos enquadrados no programa. Esse sorteio é feito com base em bilhetes que são gerados com base no montante das compras de cada consumidor. Por exemplo, se você realiza suas compras e fornece o CPF na hora dessa compra, a cada R$ 100 em compra você vai ter direito a um bilhete eletrônico que é calculado no sistema da Secretaria da Fazenda. E esses bilhetes, se você, por exemplo, tiver R$ 1.000 em compra, você vai ter direito a 10 bilhetes. Esses seus 10 bilhetes irão para o sistema que faz o sorteio com base no número da extração da Loteria Federal. Nós tivemos um prêmio de R$ 20.000, nós tivemos um prêmio de R$ 12.000, um prêmio de R$ 5.000, tivemos 25 prêmios, se eu não me engano, de R$ 500, vários prêmios de R$ 100, prêmios de R$ 200 e muitos prêmios, mais de 3 mil prêmios de R$ 50. Os primeiros lugares foram para o município de Belém. Eu quero ressaltar aqui que eu gostaria muito que esses três primeiros prêmios fossem para Marabá. Mas, infelizmente, Marabá está apenas com 1.093 consumidores cadastrados. Belém tem mais de 12 mil consumidores premiados porque tem um número muito alto. Então, Marabá já recebeu, embora tenha só 1.093 cadastrados, nós já tivemos 89 pessoas de Marabá que foram sorteadas com os prêmios menores. Nós queremos e esperamos que no próximo sorteio Marabá leve um prêmio maior. Para isso tem que ter o maior número de participantes, para a probabilidade aumentar. Pois é, né? Tem um cartãozinho verde aí para esse sorteio da nota fiscal cidadã. Está fazendo com que as pessoas exijam mais a nota fiscal, que as pessoas coloquem o seu CPF no supermercado, na farmácia, nas lojas onde compra, porque isso faz com que o lojista pague impostos, que o Estado arrecade melhor e que possa haver fundos para investimentos naquilo que interessa à sociedade. Então, bola branca ou cartão verde para a iniciativa nota fiscal cidadã da Receita Estadual do Pará. Lembrando que é o leão do Pará, né? Com certeza. Meus amigos, daqui a pouquinho a gente volta e você vai ver aqui. Dicas de segurança podem ajudar a evitar acidentes. A gente conversa com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Você vê também as mensagens do WhatsApp, as meninas da comunidade São João dançando em homenagem à Copa e a empolgação do arrastão junino das mulheres do arco-íris da justiça. Eu não demoro nada, volto daqui a pouquinho aqui na tela do Balanço Geral. Olha a gente de volta aqui em nome da Farmácia do Trabalhador do Brasil, que patrocina o nosso Balanço Geral Marabá. Olha, você já sabe, eu digo aqui todo dia, mas é bom lembrar sempre para você. Farmácia do Trabalhador do Brasil tem o medicamento mais barato do território nacional, a partir de R$0,19. Além de tudo, você pode parcelar suas compras no seu cartão, independentemente do valor que você comprou. Descontos que chegam a 90%. Lá na Farmácia do Trabalhador do Brasil, você compra o Elite 1000 com exclusividade. Não é medicamento, é complemento alimentar. Vai dar uma nova qualidade de vida a você, com mais desempenho, mais alegria, né? Mais vontade de viver. E mais, comprando três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, você vai levar a quarta caixa de presente, não vai pagar absolutamente nada. É um presente da Farmácia do Trabalhador do Brasil, porque nessa logomarca você pode, com certeza, confiar. Olha ela aí! Agora eu vou pedir à produção, vamos ver aquele comercial, aquela mídia, né? Aquela mídia das rações Big Pet. Aquela ração que vai fazer com que o seu cãozinho, que o seu gatinho de estimação, sabe, tenham pelagem bonita, maravilhosa, estejam dispostos, alegres e felizes. Rações Big Pet na tela! Já encontra-se nas melhores lojas pets e mercados de Marabá, os alimentos Big Pet. Mix to Cão, Mix to Cat e Chicão. Uma linha completa. Alimento premium, rico em proteínas e ideal para filhotes ou adultos. Vá hoje mesmo nas melhores lojas e adquira o seu produto de qualidade, melhor rendimento e um ótimo preço. Exija na loja pet, onde você compra as rações para o seu animal ou no supermercado, exija o Quero Big Pet, porque os meus animais só comem rações Big Pet. Sensacional! Meus caros amigos do nosso Balanço Geral, tem muita gente indo para a praia no final de semana, aproveitando esse verão bonito. Nós temos tido aí tardes muito quentes, noites mais fresquinhas, mais tranquilas, né? Mas de qualquer maneira é bom levar em consideração uma questão. Muita alegria, muito sol, tudo de bom e tal. E a segurança para que você possa curtir o veraneio dentro de toda a sua plenitude, hein? Dicas agora com o Leidiane Silva, que conversou com o pessoal do Corpo de Bombeiros e tem imagens bonitas também nessa reportagem que você vê agora aqui na tela do Balanço Geral. Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos. Agora o mês de julho está chegando e o fluxo de veranistas também deve aumentar nos próximos dias. E eu vou conversar agora com o Tenente Marcelo, do Corpo de Bombeiros, para falar sobre os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente na travessia para a praia do Tucunaré. Boa tarde, Tenente. Tenente, essa semana já houve um incidente, um acidente com embarcação e com uma vítima fatal, uma criança de 6 anos chegou a óbito. Então é preciso, é necessário ter alguns cuidados? Com certeza. Nós estamos sempre fazendo essas orientações. E nós vamos aumentar a fiscalização agora no mês de Operação Verão, né? Já estamos na praia, se Deus quiser, a partir de sexta-feira. E nós vamos estar cobrando essa situação do colete. Já tivemos reuniões com a associação dos barqueiros, dos rabeteiros, e eles estão cientes disso. O cliente não pode se recusar a usar o equipamento de segurança. Nós vamos estar cobrando deles isso. A recusa do cliente deles, nessa recusa eles não devem transportar o cliente sem o equipamento de segurança. Porque ele vai ser responsabilizado no caso de algum acidente. Essa embarcação, agora me parece que não tinha nada a ver com os rabeteiros e os barqueiros lá. Muitas pessoas têm barcos particulares, mas os cuidados devem ser o mesmo. Os cuidados devem ser o mesmo. Sempre que a pessoa estiver sendo transportada em embarcação, ela deve estar andando com colete e evitar a superlotação, que é o que a gente também observa muito na nossa região. Aquela coisa de que nunca vai acontecer comigo, Tenente. A pessoa, infelizmente, é a força do hábito. A gente tem essa cultura, vamos dizer assim, de achar que nada vai acontecer. A gente chama aqui na nossa corporação do senso de risco. A força do hábito. A gente se acostuma a praticar um determinado ato e a gente só vai se dar conta, infelizmente, depois que acontece a tragédia. Nossa operação já começa alguns meses antes da operação oficial. Nós já trabalhamos na fiscalização das barracas, no sistema de proteção contra incêndio. Fizemos o levantamento das áreas de risco do local. Quando nós começarmos agora a operação oficial, nós já vamos sinalizar todos os locais de risco, fazer o isolamento para evitar a aproximação das embarcações à praia. E a recomendação é sempre evitar o transporte de embarcação superlotada, evitar álcool em excesso na água, cuidado com as crianças, principalmente. E sempre recomendando que o banista ou o veranista em si, ele pode sempre estar fazendo esse tipo de denúncia para o corpo de bombeiros. Nós vamos apurar qualquer tipo de denúncia de irregularidade na água. Nós vamos estar atentos para isso. Obrigada, Tenente. Eu volto com você, Milton. É o teu negócio, né? Viver a vida é uma delícia, mas viver é muito mais importante. Então pense nisso. Eu tenho visto aí muita gente que, de repente, atravessa nessas chamadas barcaças, esses barquinhos pequenininhos aí, chamados de rabetas. Estadão atravessa sem colocar um colete salva-vidas. Às vezes entra num barco um pouquinho maior também, não utiliza. A gente tem que contar com as coisas. Pode acontecer, né? E a vida é tão importante, tão maravilhosa, né? Pense nisso. Pense nisso. Meus caros amigos do nosso Balanço Geral e minha querida Cleidiana, por aí apertando o botão do play. Querida, coloca para nós aí o comercial, a mídia do Privilégio Motel. Olha, eu quero chamar a atenção para você para o seguinte, Privilégio Motel. Bom, hoje essa questão, ah, motel, hotel, é hospedagem, é estadia e é aquilo que você pensou também aí, com certeza. Agora, dentro de um ambiente como esse que você vai ver agora, com todo esse luxo, com toda essa comodidade, com todo esse conforto, ah, tudo fica muito melhor. Dá uma olhada aí. Privilégio Marabá Comfort Motel. Uma nova experiência em estadia, bela infraestrutura e bom gosto. Tudo foi pensado e inovado para não ser apenas motel, mas sim uma opção de diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis nos apartamentos ou suítes de luxo temáticas, com piscinas, churrasqueiras, hidromassagem. E nossa suíte Privilégio, com capacidade para 60 pessoas. Privilégio Motel. Rodovia Transamazônica. Sentido São Domingos, Guaraguaia. Privilégio Motel. Instalações moderníssimas, novinho, novinho em folha, aguardando a sua visita, a visita dos amigos, das amigas, a visita, né, de um modo geral, aí na saída para São Domingos do Araguaia. Aproveite bem porque você merece, tá? Bem, minha gente, agora eu quero chamar a atenção aqui da nossa produção, por gentileza. Vamos ver aí essas meninas da comunidade São João, no bairro Laranjeiras, que homenageiam a Copa do Mundo, dançando. Olha só que festa bonita, que juventude. Afinal de contas, o Brasil, com certeza, o Brasil é um país de alegria, um país verde e amarelo, principalmente nesse momento da Copa do Mundo. E as meninas resolveram fazer, sabe, elas estão, elas pensaram assim, estamos abafando, estão mesmo, estão abafando. Olha aí, maravilha! Parabéns aí, iniciativa das meninas aí, né? E como nós estamos vivendo a quadra junina, a gente não poderia também deixar de exibir algumas imagens do arrastão das mulheres do arco-íris da justiça. Na verdade, e minha cara, minha cara, Rosalina Isoton. Nós gostamos muito das imagens que você mandou para cá, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí, deixa com o som e tudo, para a gente curtir o som também aí, como diz o gaúcho da gaita, como diz o mineiro da sonfona, né? Vamos ver, do acordeon, vamos ver aí. Legal, legal, muito bacana, meu, eu gostei, gostei muito. Um abraço carinhoso à nossa querida Rosalina Isoton. Gente, a gente não pode esquecer de dar um abraço aqui ao pessoal da Revemara Automóveis, deixar um abraço lá ao Winston Diamantino, deixar um abraço carinhoso à Carilene, ao pessoal, ao Gilberto Leite, a toda essa moçada que comanda o espetáculo, a equipe de vendas, né? Tudo de bom. E lembrar a você que o seu automóvel zero quilômetro, Volkswagen, escolha o modelo, aguarda você lá no saguão da Revemara Automóveis, no coração da VP8. Agora, se você vai comprar uma motocicleta, Revemara Motocenter, apaixonados por motos como você, ao comando lá do Rogério Murta Giardini, grande mineiro de Viçosa, acompanhando você aqui no Pará. Aliás, esse já virou paraense, né? Já faz muitos anos, que nem o Milton faria. Muitos anos já no Pará, chegou no Pará, parou, né? Beleza, e graças a Deus paramos aqui, né? Nessa terra tão maravilhosa. Revemara Automóveis e Revemara Motocenter, empresas do Grupo Revemara que acreditam na programação da Record. Valeu, muito obrigado. Olha, vamos para a mensagem do WhatsApp rapidinho aí, o telefone do WhatsApp na tela para você. Lembro mais uma vez, se você quer uma mensagem hoje, você manda a mensagem ontem, entendeu? Se você quer uma mensagem amanhã, você manda hoje à tarde. Essas que são lidas hoje foram enviadas ontem. Então, vamos lá. Milton faria, manda um abraço para a galera do Saber Mais, que sempre ligadinha está na sua programação. A Érica, o Jefferson, a Quitéria, a Poliana e a Milena. Beijocas carinhosas para vocês. Muito obrigado. Boa tarde, Milton faria. Primeiro, gostaria de parabenizar aí pelo programa, tá? Olha, aqui na BR-222 está uma buraqueira sem fio. O serviço mal feito, esse serviço do DENIT. Os caras tampam o buraco e daí alguns dias está do mesmo jeito. É o Messias Nascimento, que mora na Francolândia, o local onde o Porretinha tem também um lote sensacional, né? Estão reclamando. Olha, o DENIT tem que mostrar para a sociedade o que é que ele está fazendo pela sociedade, né? Você arrebenta, abre um buraco aqui próximo a Norte Caminhões, aqui quase em frente à Folha 9, o buraco fica aí achando, rindo de todo mundo. O pessoal andou fazendo um trabalho aí na BR-222, ligando aqui Marabá até na Belém, Brasília. Você só anda em cima de buraco. Eles tiraram um asfalto bom e colocaram uma porcaria para presentear a empreiteira amiga aí, né? A buraqueira está sobrando até Morada Nova. Quando é que vão consertar isso aí? Bom, só Deus é que sabe, né? Vamos esperar que o pessoal tome providência, então tem razão aí a reclamação do pessoal que reside nas imediações da BR-222, começando aqui pelo quilômetro 7. E lembrando que já está na hora de duplicar, já passou da hora de duplicar isso aí. Quando esses deputados vierem pedir voto aí, deputados federais, paraquedistas, lembre-se disso aí, estão prometendo agora esse asfalto para Itupiranga. Aí a pergunta é, será que sai agora ou será que agora começa, a eleição passa, o inverno chega e fica para depois? Como é que é? Já mentiram muito para a gente. Chega! Bem, aqui tem mais. Milton, os moradores da Folha 9, da Folha 18, Campos 2, estão sofrendo com a poeira do serviço inacabado na BR-222. Está vendo como é que a crítica está sobrando aí em cima do DENIT? É isso aí. Boa tarde, Milton Faria. Eu sou de Resente, lá no Rio de Janeiro, e estou em Marabá. Eu gostaria de conhecer um membro da Igreja Metodista em Marabá. Eu quero ir a um culto. Atenção você que é metodista. O telefone do cidadão aqui, atenção, é 24-9811-602. Está complexo aqui. 24 é o prefixo, 98 é o número do celular, 9816-0298. Atenção, 24 é o prefixo, atenção, 24 é o prefixo, 9816-0298. Falar com o João Alves. Aí tem nome de deputado, hein? Olá, Milton, quando é que vão arrumar a Transmangueira, hein? Que assina aqui a Carmela. Quando é que vão arrumar a Transmangueira, hein? Você sabe? Quando é que vão arrumar a Transmangueira, você sabe? Você não sabe também? Ah, eu também não sei. Isso aí, quem tem que responder isso aí é a gestão, não é verdade? Quando é que vão arrumar a Transmangueira? Só Deus é que sabe, né? Milton Faria manda um feliz aniversário para minha cunhada Elisânia. Elisânia. São os mais sinceros votos da Joelma e de toda a família. Olha só, toda bonita aqui ganhando hoje o aniversário. Hoje, né? Hoje, dia 25. Hoje é dia 25, meu filho. Eu estou perdido aqui. É, hoje é dia 25, então é hoje o aniversário dela. Parabéns, querida, para você, viu? Um pedacinho do bolo você manda depois, não te preocupa, não. Milton Faria, manda um abraço aí para a galera do Vila Itacayunas. Alô, pessoal do Vila Itacayunas. Comidinha cheirosa no ar, né? A galera toda acompanhando a nossa programação aqui da Record. Muito obrigado a vocês aí do Vila Itacayunas, lá no Hotel Itacayunas. Milton Faria, pergunta aí para a Caixa Econômica quando é que serão sorteadas as casas populares? Caixa Econômica, quando é que serão sorteadas as casas populares? Na verdade, meu querido, a Caixa... Quem sortear as casas populares, você já sabe que é a Secretaria de Ação Social que depois passa isso para a Caixa Econômica e daí em diante a coisa acontece. Vamos esperar que esse anúncio seja feito rápido, que está todo mundo esperando o trem que não vem. Talvez depois da Copa, né? Quem sabe? O que é que nós temos mais aqui? Boa tarde, Milton Faria. Manda um alôzinho para mim, Aline Silva. Bonita Aline Silva, né? Estou sempre ligadinha no programa, todo dia. Ô Aline, obrigado, querida. Tudo de bom para você. Está aí a foto dela na tela. Aí na tela também está a minha amiga Juliane, lá na Stop Car, na Folha 32. Aqui mais embaixo está a foto do Júnior, do Alain, meu amigo Queixo, grande garoto. E deixar um abraço também ao Olinto, lembrando a você que acessório geralmente a gente compra lá na Stop Car. Fica ali próximo à Vila Militar, Castelo Branco, né? A sua caminhonete vai ficar filé, com certeza. Olha, Milton Faria, eu não deixaria de compartilhar essa felicidade com vocês e com o Marabá. Aqui é o seguinte, está meio compridinho. Trata-se aqui do Jonathan Costa. O Jonathan Costa agora é talvez o primeiro árbitro da região que vai compor também o quadro de árbitros da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Ele está numa felicidade muito grande, ajoelhou no estádio, agradeceu a Deus. Eu acho que é isso mesmo. Quando a gente alcança um objetivo, a gente agradece primeiro a Deus que nos guiou, nos deu força, nos deu vontade para fazer. Parabéns, Jonathan, para você. Árbitro agora da Confederação Brasileira de Futebol e o sonho dele é apitar Vasco e Flamengo. É, está certo. Boa sorte, viu, Jonathan, para você. Milton Faria, Avenida Itacaunas, entre a fábrica de colchões e a escola Darcy Ribeiro, é só lixo. O carro nunca mais passou. Divulga aí, estou divulgando. Olha, hoje pela manhã eu fui procurado por um monte de motoristas que trabalham para a Estre, que não estão recebendo. Eu acredito que a Estre também não recebeu, né? Então, quem não recebe acaba não pagando. Mas os motoristas estão ameaçando parar geral e a coisa vai piorar muito se a Estre não resolver o problema e não pagar esses motoristas aí. Agora, enquanto isso, reclamação da Avenida Itacaunas entre a fábrica de colchões e a escola Darcy Ribeiro. Muito lixo, caminhão de lixo faz tempo que não passa lá, é o que dizem os moradores aqui. Milton Faria, manda um beijo para minha mamãe, dona Sebastiana, lá no bairro Novo Horizonte, é a Esther, da Folha 27. Oi, Esther. Um abraço carinhoso, um beijão carinhoso para a mamãe e para a família, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Milton Faria, pergunta aí para a Caixa Econômica quantos serão sorteadas as casas populares? É o Nildo Braga. Caixa Econômica, quando é que vão ser sorteadas as casas populares? Eu já te expliquei antes aí. Primeiramente, a ação social resolve o problema e passa para a Caixa o problema resolvido. Agora, talvez, quem sabe, depois da Copa do Mundo, não sei se nessa ou na outra, né? Mas vai acontecer, com certeza vai. Gente, essas foram as mensagens do WhatsApp hoje. Obrigado a você que participa. Lembrando, as mensagens que chegam hoje são lidas amanhã. Sempre assim. Se você vê a mensagem lida hoje, é porque ela foi enviada ontem, tá? Porque não dá para ser colocada no ar no mesmo dia. O que mais que eu tenho por aqui, hein? Quase que eu ia me esquecendo, mas eu não me esqueci. Quero deixar aqui um abraço carinhoso hoje ao Daniel, filho do Daniel Franco. Esse aí é o Daniel Rocha Franco, que é filho do falecido diretor-presidente da emissora, Daniel Franco. E a gente faz uma homenagem pelos 13 aninhos que ele comemora hoje. Está crescendo muito, está ficando um belo rapaz. E com certeza absoluta vai chegar aí num ponto, eu diria, muito profissional da vida, com tudo aquilo que ele merece. Porque o pai planejou para que isso acontecesse. Então, a você, Daniel, em nome da mamãe Dona Neuzinha, em nome do Maninho, em nome de todos nós que fazemos o nosso balanço geral aqui na tela da Record, você recebe um carinhoso abraço pela passagem do seu aniversário, comemorando hoje 13 anos e estendendo esse abraço a todos aqueles e aquelas pessoas que estão de aniversário hoje. Parabéns para todos vocês. Se todo mundo esqueceu, a gente lembrou. Agora, Daniel, mamãe manda um beijinho muito especial para você e garante, ela te ama de montão, te ama muito, com certeza absoluta. Para fechar o nosso programa de hoje, vamos ver concurso intermunicipal de quadrilhas que ocorre hoje em Marabá. A matéria é assinada pela Leidiane Silva. Então, Milton, nós estamos aqui na Quadra Junina, no bairro Santa Rosa, onde está acontecendo o festejo junino municipal durante todas as noites. Por aqui, por enquanto, ainda há muita sujeira. Sujeira aqui é da noite de ontem e o pessoal da limpeza, nesse momento, está fazendo essa limpeza aí para garantir a noite. Que vai acontecer a disputa intermunicipal das quadrilhas. Marabá vai disputar com os municípios de Parauapebas, Jacundá, Bom Jesus e Tupiranga. Com exceção de Bom Jesus e Tupiranga, todos os outros municípios vão trazer aqui para a arena duas quadrilhas. disputam por Marabá, a Fogo no Rabo e a Esplendor Junino, que conseguiu acesso no ano passado, né, do Grupo A. A competição está prevista para acontecer às 20h30, mas antes disso, segundo a Secute, haverá apresentações da Furacão Mirim e também da Turma do Sorriso. A gente montou um espaço, como no ano passado, que tem porrô a pé de serra todos os dias. Comida típica, brincadeira, as brincadeiras tradicionais que antigamente tinham, deixaram de existir. Nós recuperamos isso, vai ter o pau de sebo, vai ter a uragua do pote, cabra cega, corrida com a colher de ir com ovo, corrida no saco, uma série de coisas. Isso tudo para poder a gente retomar as tradições que vão sendo perdidas ao longo do tempo, que é a obrigação da Secretaria de Cultura fazer a salvaguarda disso, que é isso que mais a existência de um povo, da cultura popular. 6 mil pessoas estão sendo aguardadas para essa noite aqui, na disputa intermunicipal das quadrilhas. Eu volto com você, Milton. Bom, esse foi o nosso Balanço Geral, edição dessa guarda-feira. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Em nome de todos nós que fazemos o balanço, estamos de volta amanhã, ao meio-dia, se Deus quiser e com certeza, daqui para frente você fica com ele, René Marcelo Valentim. Ele comanda o Balanço Geral direto dos estúdios da Record em Belém e amanhã a gente está de volta ao meio-dia. Eu repito, se Deus quiser e com certeza. Em nome de todos nós, boa tarde, obrigado e até amanhã.